O que eu estou sentindo é uma vontade inenarrável de matar um ser humano. Eu queria poder só pegar o Bolsonaro e esfregar a cara dele... ...num asfalto quente. Esse cara tem que ser assassinado, ele família, menos a filha que não é político. Os políticos da família Bolsonaro, pra resumir. Estou incentivando a violência. Vamos fuzilar os bons homínios. Porque vai ter um monte de pião na porta de casa pra bater os coxinhas. Os coxinhas apareceram, vão tomar tanta porrada que eles nem sabem que vão embora. Sem derramamento de sangue, não haverá redenção. É porque eu odeio a classe média. Ele que mais me prender, eu vou você dar tomateiro na bala. Pra prender o Lula, vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar. É complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Por que há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada? Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Eu honestamente acho que nós não temos que resistir ao governo Bolsonaro. Nós temos que destruir o governo Bolsonaro.